Bolsonaro agiu para beneficiar bananicultores do Vale do Ribeira, em São Paulo, berço do clã. Essa denúncia do Observatório de Conflitos Agrários de Olho nos Ruralistas. E é com o Alceu Luiz Castilho, diretor e editor-chefe do Observatório de Olho nos Ruralistas, coordenador do dossiê, o presidente das bananas, que a gente vai conversar agora. Oi Alceu, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, obrigado pelo convite. Notícias que os outros não dão, literalmente, no caso. A imprensa comercial não está disposta a repercutir essa história, não. Verdade, aqui não tem fake news, não, viu? É verdade, vamos lá, querido. Vamos falar aqui do dossiê, o presidente das bananas. Eu lembro que há quatro anos vocês estiveram lá no Vale do Ribeira, justamente para apurar denúncias de crimes ambientais envolvendo a família do Bolsonaro, aliados políticos dele, quando ele ainda era candidato à presidência. Eu queria que você, primeiro, falasse desse link, já com esse passado recente, para falar já em seguida desse dossiê. Pode ser? Claro, bom, primeiro foi em 2018, a gente destacou alguns repórteres para apurar as relações do Bolsonaro com a sua região, Vale do Ribeira. Para quem não é de São Paulo, é bom saber que é uma região muito pobre em termos de renda, de DH, de Índice de Desenvolvimento Humano, mas, ao mesmo tempo, com muita Mata Atlântica, com um bioma ainda razoavelmente preservado na fronteira com o Paraná. Bom, uma das coisas que os repórteres descobriram foi a condenação de um cunhado do Jair Bolsonaro, casado com a irmã Vânia, Teodoro Konesuki, por invadir um quilombo. Invadir um quilombo no Vale do Ribeira, ele foi condenado em setembro de 2018. Isso um mês, dois meses antes das eleições, portanto, daquele ano. Para gado, no caso. E a gente está falando de um presidente que se referia, se refere a quilombolas em arrobas, como se fossem gado. Bom, a empresa comercial não divulgou até hoje, tá? Essa notícia, essa condenação na justiça. E outro aliado do presidente, o Almir Beber, bananicultor, ele foi condenado por invadir o Parque Estadual da Caverna do Diabo, que é uma maravilha da natureza brasileira, para plantar banano. E esse era o candidato oficial de Jair Renato Bolsonaro à Câmara dos Deputados. Ele não conseguiu ser eleito por questão de índice, de cota, e depois foi recebido em Brasília pelo presidente eleito na época, Jair Bolsonaro, e depois pelo presidente, depois que ele tomou posse. Em paralelo a isso, o outro repórter, o Igor Carvalho, que está no Brasil de fato hoje, foi à região, para ouvir os quilombolas e constatar que eles não tinham sido recebidos pelo presidente, quer dizer, pelo então deputado federal Jair Bolsonaro. Que, na fala racista no Clube Hebraica, em 2017, quando ele se referiu em arrobas aos quilombolas, ele disse que tinha estado em Eldorado, ele falou num quilombola em Eldorado, num quilombo em Eldorado, e não esteve. E o Igor constatou, o Igor e a cinegrafista, a Vanessa Nicolau, constataram que ele não tinha estado lá, em um quilombo. Esse era o contexto que, em 2018, a gente flagrava, portanto, o interesse direto do Jair Bolsonaro na bananicultura, já acenando com os temas que a gente desenvolve no relatório sobre importação das bananas do Equador, que ele trabalhou contra isso, entre outros temas, a favor da pulverização de agrotóxicos também na região. Agora, o seu, o dossiê, o presidente das bananas, né? O que vocês apresentam nesse dossiê e o formato vai ser em série? Conta pra gente agora esse foco da investigação agora com esse novo dossiê. Certo. Bom, primeiro é preciso entender que a gente está, como observatório, não somente como um veículo jornalístico, portanto, a gente está publicando uma série de relatórios sobre congresso. A gente divulgou recentemente o dossiê financiador da boiada, que vocês divulgaram também. E agora, exatamente com este dossiê, presidente das bananas, a gente inaugura uma série sobre o governo Bolsonaro, uma série de 10 ou 12, até as eleições. Vai depender um pouco de ter ou não o segundo turno. Mas, pelo menos, oito, portanto, dossiês até o primeiro turno serão lançados. Por que a gente escolheu o presidente das bananas? Porque é literalmente o presidente das bananas. É claro que esta é uma referência à república das bananas, um termo que foi consagrado no início do século XX, em referência ao poder da United Fruit, o poder nas repúblicas latino-americanas, particularmente em Honduras. Essa empresa, essa mega empresa, mandava e desmandava. E o termo república das bananas é irônico, porque eram ditaduras. E que é a mesma situação agora no Brasil com o Jair Bolsonaro. Uma situação parecida. Oligarquias, uma economia baseada na monocultura. Então, qualquer semelhança com o Brasil atual não é coincidência. E aí a gente mandou o repórter de novo para lá, no caso do Leonardo Furma, para conversar com quilombolas, conversar com indígenas, com moradores, com camponeses, que relataram efeitos da pulverização de agrotóxicos, agora mais próximos, por causa, por ação do presidente Bolsonaro. E entre outras reportagens. Em paralelo a isso, fizemos uma pesquisa, consolidamos as notícias também que a gente mesmo deu, que a gente mesmo deu desde 2018, sobre as ações do presidente e do candidato depois do presidente para beneficiar esses barricultores. Estão instruções normativas do Ministério da Agricultura, recebimento da Associação dos Barricultores, da Associação dos Pulverizadores Aéreos de Agrotóxicos, todos eles ligados ao clã, ligados ao Renato Bolsonaro, ligados à Maria Denise Bolsonaro. Esses irmãos do Bolsonaro agiram diretamente, junto com Jair, para que esse setor fosse beneficiado. Os dois setores, da barricultura e da pulverização de venenos. O relatório esmiúça isso, tim-tim por tim-tim, demonstrando o conflito de interesses que está no âmago dessa questão. Um presidente paroquial, subitamente nacionalista, subitamente nacionalista ao proibir bananas do Equador. Em outros casos, ele não é nem um pouco nacionalista. Agora, você está falando tim-tim por tim-tim. Eu lembro dessa questão da extensão, que seria permitida pela pulverização aérea. Era uma determinada área e no governo Bolsonaro foi dobrada essa área, que foi permitida a pulverização aérea, que inclusive acaba prejudicando a produção orgânica. Não é isso, Alceu? Isso. No caso, reduzida pela metade a restrição. Então, o limite era de 500 metros da distância para a pulverização do veneno nas plantações de bananas. E esse limite foi reduzido para 250 metros. Ora, 250 metros, a gente anda aqui, o internauta, o ouvinte, vai sair da casa dele e vai andar mais ou menos uma quadra e vai dar 250 metros. É óbvio que o vento leva muito facilmente esse veneno até a aldeia, até a casa do Camponês ou do Quilombola. E eles se queixam disso, dessa liberação que o governo Bolsonaro fez por meio de instruções normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, comandado pela ruralista Tereza Cristina. Então, comandado pela Tereza Cristina, hoje a deputada federal, hoje candidata ao Senado. Foi cotada a ser vice, para ser vice do Bolsonaro, inclusive, antes dele optar pelo Braga Neto. Agora, é interessante também que vocês estão trazendo aí os desenhos do Arueira, do cartunista Arueira, nessa série, que ele é primoroso, né? Na ilustração, no cartoon, né? Fala um pouquinho aí do Arueira, porque o Arueira, ele é um artista, ele é um artista completamente engajado na luta pela democracia, na luta pelos direitos sociais, né? Isso, o Arueira foi... entrou na equipe a convite do Gilberto Nascimento, que participou também de todo esse processo, e conosco. E eu acompanho, particularmente, o Renato Arueira, faz mais de 20 anos, eu era leitor da revista Bundas, né? E era ele quem fazia o Bundão da Semana, né? Enfim, e de fato, é um dos melhores cartunistas brasileiros, né? Na minha opinião, e ele fez para o... O ouvinte não está vendo aí, mas a charge é o Jair Bolsonaro saindo de um cacho de banana, né? E posso dar um spoiler, por sinal? Então, claro, pode estar... eu sou fã do Arueira, enfim, eu sou amiga dele, e a gente está acompanhando o podcast na charge de falada, e você foi perfeito! Aí na charge de falada, o que você acabou de dizer aí do Arueira, vamos lá, diga lá! Não, o spoiler é que as charges deles para os nossos próximos dois relatórios dessa série do CIE Bolsonaro estão melhores ainda que a charge das bananas, né? Claro, gosto é gosto, mas que são charges sobre o INCRA, é bem spoiler mesmo, né? A gente não divulgou para ninguém que os relatórios serão sobre o INCRA, que está no forno aqui, para sair entre hoje e amanhã, e outros sobre fogo, né? Eu não vou detalhar que aspecto do fogo, mas o Arueira fez uma coisa fabulosa a partir do tema fogo, e a do INCRA também está em altíssimo nível, lembrando que esses relatórios, como o presidente das bananas, como os financiadores da boiada, agora esses do INCRA e do fogo, estão sendo publicados em português e em inglês, mirando um público internacional, né? Então, fogo, por exemplo, é um tema de interesse dos estrangeiros, e os dossiês serão ilustrados também pelo Renato Arueira. Exato, bom, agora a gente já terminou praticamente, Alceu, como é que as pessoas podem acompanhar todo esse dossiê, o presidente das bananas? Bom, eles estão, são relatórios em PDF, né? Então, eles estão divulgados, estão sendo divulgados, claro, no nosso site, de olhando os jornalistas.com.br, a gente divulga as reportagens relativas a cada tema, no caso do presidente das bananas, foi a abertura da própria série, então está lá o link, né? Quem puder, acessa lá, ou nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente vai fazer uma, está fazendo uma divulgação massiva de cada dossiê também. Tá certo, Alceu, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho brilhante que vocês fazem, um jornalismo impecável, e me sinto muito orgulhosa sempre conversar contigo, com as pessoas aí de olho, porque realmente é um trabalho fabuloso, merecia ganhar todos os prêmios de jornalismo. Isso eu falo realmente, que eu tenho acompanhado, é impressionante a capacidade de investigação, a capacidade de seriedade, de trabalho que vocês fazem, viu? Muito obrigada, meu querido, um forte abraço para você. Obrigado, Marilu. Só apontando aqui que também, além do jornalismo, a gente incorporou um time de pesquisadores também para isso. Então, a Luciana Jacó, que era professora do Exal, que até há pouco tempo, também participou da coordenação junto comigo, eu preciso dar o crédito para ela e para os pesquisadores que participaram e participam dessa série de dossiês. Agradeço mais uma vez o Brasil atual e insisto no ponto de que alguns temas a imprensa comercial não quer dar. E esse, do presidente das bananas, da República das Bananas, é um deles, que eles querem fazer de conta que o Brasil não é movido por esse tipo de plutocracia paroquial. Um abraço a todos. Beijo, Alceu. Tchau, querido. Até a próxima, viu? A gente falou com Alceu Luiz Castilho, diretor e editor-chefe do Observatório, de olho nos ruralistas, e eles ficam de olho mesmo, coordenador do dossiê, o presidente das bananas. Imperdível. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.